E aí, meus amigos, aqui é o Igor Dão, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Está todo mundo legal? Estou cansado por causa da viagem, tá? Toda estou... Com a cara de abatido por causa da viagem, né? Cheguei e já tive que... Só cheguei em casa e já tive que começar a trabalhar, porque... Tinha vendido uns negócios aí, tive que mandar para o correio, tinha serviço de loja para fazer também... Então, eu cheguei trabalhando, estou cansado ainda, estou... Não parei ainda, estou cansado. Estou fazendo mais esse vídeo, esse vai ser o último vídeo que eu vou jogar no canal velho, porque eu vou fazer um canal novo, tá? Eu vou jogar o link na descrição e o link também no card, para você se inscrever no novo canal, tá? Todo mundo vai para o novo canal, porque esse canal aqui vai... Eu vou deixar ele mais um tempo, mas ele vai ser desativado, tá? Ele vai morrer de vez. Vou deixar ele mais um mês, um mês e pouco. Um mês, dois meses, ainda vai estar ativo, porém... Eu vou desativar ele, eu vou fechar o canal. Vou deixar o link do novo grupo, do novo canal. E era isso. Daí agora, os vídeos daqui para frente vão ser todos no novo canal, tá? No novo canal do Gordão, que eu vou ter que criar. Eu vou criar e vou colocar aqui na descrição. E esse é o último vídeo, e lá vai ter alguns vídeos novos do canal, certo? Um abração.